O que vocês acham? Sem arma ainda, é arma aqui, Neto? Eu já tô de rambo, porra. Rambinha aqui na mão do pai. Já vamos matar esses caras aqui, botzão? Bora. A gente não pode dar chance pros inimigos, não. Olha o cara aí, rouba aqui o Neto, aí na frente. Obrigado. Mais um lá. Obrigado pela kill. Matou o cara, tá de 12, hein? É, o cara tá de 12. Atrás na direita, viu, botz? Vou fazer um H.I. lá. Passou full direita, ele. Passou full direita? Aham. Nossa. Vamos lá, famosa pokebola. Nossa. Nossa senhora. Estou humilhado aqui nele. Atirou da onde, que eu não vejo ele? De cima, de cima aí, da onde a gente veio. Caralho. Caralho, um cara bom. Aquele outro ali tá bagaçando ele, velho. Tem muita smoke ali embaixo, ó. Na esquerda. Onde lá que passou, velho? Ah, tem o cara aqui na direita em cima ainda, velho. Tem o embaixo também, cuidado. Fiz uma vangue pra deixar ele cego. Caralho de baixo. Tem o de cima aí agora. Direita aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Apenas aqui, ó. Peguei. Boa. Cai lá de baixo agora. De baixo, baixo. Um set full. Boa. Boa. Amigo vai querer curar. Vamos ver o amigo dele. Atrás da direita ele tá aqui, ó. Onde eu fiz a granada, ó. Eu acho que eu matei na granada, os dois. No! Ha! Ha! Fala comigo, galera. Eles estavam tocando tiro, tá? É, eles estavam tocando tiro com o cara de cima, pô. Puta que foi. Ai, meu Deus do céu. Eita! Lag na rede. Aham, o meu também, o meu também. Também, pô. Tu dirige desse jeito aí até o jogo e nunca deixar de te jogar. Ah! Puta que valeu, né? Isso aí é foda. Até o jogo e nunca deixar de te jogar. Tá caindo aqui, ó. Ó, amigo dele tá aí, ó. Olha, ó. Se mataram. Puta que... Que pariu? Ah, bote, sai de sacanagem. Ó, cara aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Cara ali, ó. Aham, tem mais um aqui, mais um. Mataram. Derrubou. Matou os dois, o cara, né? Vai atrás. Mataram os dois. Aqui, ó. No meio do aberto, né? Eu vi, vi, vi. Coxa, 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 coxa. Vamos. Outro carro. Eu vou baitar esses caras, legal. Se liga, sabe o que eu vou fazer? Se liga. Tá. Os mais moca ali na... Tão vindo no aberto. Tão vindo no aberto, Neto. Dei uma nele já. Estou correndo com esquerda. Deu uma negativa do caralho. Já jogou? Nossa, eu levei boné e não caí, tá? Você vai pegar eles de lado, eles não ficaram em mim. Boa. Avança. Tô avançando. Você pegou onde? Negativa, pô. Tem um no mundo aqui, ó. Negativa, negativa também, matei. Boa. Porra, que negativa safada é esse aqui, mano. Você que cheira... Pessoal, a dor é o melhor. Ei, tu, bote? Não, nem mim não, nem mim não. Vai encostar? Vamo. Corta, fui esquerda não aí. Aí ele te escuta, pô. Fui esquerda. Aham, tá. Que aí a gente pega por trás. A gente tá focado por trás. É. Fui esquerda, não vai muito por aí por perto não que ele te escuta, pô. Tá. Tô indo longe, indo longe. Derrubaram um lá. Será que eu vou querer puxar, véi? Faz nada. Um já foi. Um já foi. Aí outra granada. Já finalizei, hein? Ah, eu vou pegar outro na granada. Só vai. O melhor. Foi. Boa, Netão. É isso aí, caralho. Os caras derrubaram nessa pedra aqui, eu acho, ó, Neto. Ermoca aqui pra direita. Ermoca pra cá. Tá. Tem, né? Ermoca aqui na direita saindo. Beleza. Eu acho que eu vi um cara ali. Então tenho certeza. Tem uma pedra. Pode ter nessa pedra lá de trás também. Tem, tem, tem lá. Correu pra pedra lá de trás. E tem outro aqui, ó. Fez outra smoke aqui, ó. Tirando medo da smoke. Smoke na parede não, Batzão. Tá. O outro lá... Ah, os dois tá lá, os dois tá lá, os dois tá lá. Vou nocair um. Estão no gás, estão no gás. Correndo, correndo, correndo. Pega correndo na direita. Não, não. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Um, dois, três e... Tomou uma já. Ouvi. Tô carregando a arma. Salve, Netão. Faz tempo que não apareço aqui. Boa, please. Ha, 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 ha. O lá de trás já tomou a famosa. De volta aqui, de volta aqui. Aham, aham. Era, morreu no gás isso aí. Morreu, morreu. Pode embora, pode embora, pode embora. Não, tá na pedra, tá na pedra. Era, morreu, morreu. Morreu não. Agora morreu. Boa, Netão, agora morreu. Agora realmente ele morreu. Dá, pode ter alguém avançando na gente. Fica na esquerda, vindo no aberto aqui, Neto. Sem, no sem. Marcado. Aqui, ó. Marcado. Não vale a pena não agora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá, 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 tá. Se a gente atirar aqui, a gente vai ficar aberto no dois. Vamos, vamos, chega aqui. Tá atravessando a rua, tá atravessando a rua. Tá, vamos chegar aqui. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. O amigo dele tá bem atrasado, tá? Tá. Vamos pegar eles daqui, ó. Tá. Ali ele, ó. E o amigo dele tá mais pra trás, tá? Tomamos lá já. Tomamos lá. Tá. Tá lá junto na pedra, bota os dois. Cala a costa, cala a costa, cala a costa. Cala a costa, cala a costa. Levou capa três já aqui, costa. Mata a costa? Não sei. Eu... Vou derrubar o lar. Levei, tô curando. Levou da onde? Levou da pedra, da pedra aí, da tua frente. Tá, vou te ajudar aqui na pedra. Já foi? Derrubaram um aí. Boa, derrubaram. Boa. Agora vai ter o cara da costa aqui. Ai, tô meio correndo, velho. Tô cada um, tô, tô safe. Bala, velho. Quer outra, bebê? A gente joga de novo o direito, hein? Bora. Tá safe aí? Tá, face pra caralho. O cara vai ter que vir. O cara fez bang aqui atrás, mano. Aham, aham. Aquele aqui, ó. Cuidado. Ô, eu tô procurado com esse cara aqui. Vou dar uma olhada aqui nele. Ô, tá close aqui. Não, não, não. Foca aqui, tá close. Foca aqui. Não gole comigo essa árvore. Tá aqui, ó. Vem cá, derrubei ainda. Boa, boa. Vem, vem. Boa. Só finalizei o outro aqui. O outro morreu no gás. Morreu no gás, morreu no gás, morreu no gás. O cara corta. Onde? Cuidado, sai daí, sai daí, né? Ai, morri pra caralho. Vi. Marcado. Tem que encostar... Os dois tá ali, os dois tá ali, tá? Vou encostar no negativo aqui. Ele tá full drop, tá? Cuidado nesse cara aí. Foi na esquerda aqui, um. Dois na esquerda. Os dois? Dois na esquerda, sim. Tô vendo na pedra. Dois na pedra, velho. Ah, eu vejo. E aí? Bote, eu tenho muita bang, tá? Tá. Vamos tacar muita bang esses caras, engolir eles? Bora. Vai, 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 banga. Eu não tenho bang, não tenho, não tenho. Bang, 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 bang. Vai, vai, só vai, só vai. Só vai que tá muito cego. Bote, os dois patetinhos tá cego. Derruba aí um, derruba aí um. É lixo. É, ceguinho. Ceguinho. Tá cego aí, meu parceiro. Ô, meu parceiro, tá cego aí, meu parceiro. Tchê, 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 tchê ama. Bora, vamo. Orra. Legenda por Sônia Ruberti